Com cuidado eu vou avante, alcançar o que tá distante É difícil mas diante, do pior é pouco o bastante O brilho do sol na janela se torna elegante Movido acorda agora sem nenhum ajudante Pra acionar seu mecanismo algo incentivante Vou pensante longe da maldade constante De bombas, deturpantes, mentes com ideias delirantes E aí, imunidade, quem me garante? Não maca, a sede da vitória, um suco refrescante Lacra, ganância humana numa caixa isolante Todas, realizações não brilhantes Jogo no rio, borbulha de simplicidade Abundante, realidade sufocante Na intenção, ser fulminante Sem missão não tem ação, função não é importante Sentirão mesmo ao ver a união dos integrantes Vendo a força chegar a seu ponto Foda é encontrar no meio disso tudo algo que incante Na esperança de que mude pra melhor que antes Pra inteligência, pequena cultura Faz o transplante o que restar Será resultante, eu vou avante A falta de cuidados na cidade é constante A molecada mal incentivada, eu vejo a frente Lá ser cultura imunerada, vê se me entende Vê se me entende, vê se me entende Eu vou avante A falta de cuidados na cidade é constante A molecada mal incentivada, eu vejo a frente Lá ser cultura imunerada, vê se me entende Vê se me entende, vê se me entende Disputei, o código continua adiante O mundo de Jesus está longe, está distante Tão implante, um canto a nossas vidas na cidade Ilumine nossos passos dentro da sociedade A semente que plantou, regou e não brotou A terra que falhou ou o tempo me ajudou Quem tá com a mente refrescada, então venha com a gente A gente luta pela gente, não se entrega facilmente Vou, vou correr atrás, nós cantamos pela paz O vento não sopra mais, porque o mundo olha pra trás Desigualdade, coloque o peso na balança Antes que fique tarde A igualdade seria uma cura dentro da realidade A verdade, a guerra mata mais que HIV Matemáticos já sabem, são civis que vão morrer Pois eu vou ver, vou crer acontecer Eu vou correr, eu quero ver quem vai me alcançar Eu vou lutar, eu quero ver quem não vai se entregar Vou tentar na escrita, os mano vai querer evitar Quem tá no jogo não é bobo, quem tá no jogo tem sufoco A vida é só tristeza, eu não aguento mais um jogo Eu vou avante, a falta de cuidados na cidade é constante A molecada mal incentivada, eu vejo a frente Fazer cultura imunerada, vê se me entende Vê se me entende, vê se me entende Eu vou avante, a falta de cuidados na cidade é constante A molecada mal incentivada, eu vejo a frente Fazer cultura imunerada, vê se me entende Vê se me entende, vê se me entende Revoltada, é quando apunhalado pelas costas Não sou o bumerangue, mas os jogos vão de volta Se você for bater na minha casa, fecho a porta Te dou uma espadada, você faz bem a volta Proposta errada, no mundo ativo e de monte Se Jesus foi traído, na terra eu não estou longe O voto certo pode até perjudicar os outros No amanhã, o seu filho é mais um soldado morto Já seja, seja, sempre foi o que eu vi, aprendi Sou um louco pra cê ver, os primos do peri De mentira cansou, no gelo anão que os cansou De cordão no pescoço, os brinco em fechou Inveja é uma das causas da destruição Estudo é uma grande opção pra solução Se você vir no nosso barco, ele não afunda Pra não servir você, no penhasco vou pegar a sua mão Difícil é entender o sofrimento e não ajuda A não fazer o que eu posso até o final Na minha disposição, toma aceito, uso, dá de volta Informação, matemática pra você Eu vou avante A falta de cuidados na cidade É constante A molecada mal incentivada Eu vejo a frente Fazer cultura imunerada Vê se me entende Vê se me entende Vê se me entende Eu vou avante A falta de cuidados na cidade É constante A molecada mal incentivada Eu vejo a frente Fazer cultura imunerada Vê se me entende 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 Tchau, tchau Tchau, tchau